Nossa, hoje eu tô naqueles dias, sabia? Ah, tá. É do ciclo, não é isso? Não, do cio mesmo. Nossa, eu fico-lhe uma raposona! Eu fico-lhe uma panterona! Será que é uma coisa, vem? Será que é o quê? Cervejinha, caipirinha... Homem. Não serve homem aqui não, só bebida mesmo. Se servir de canudinho... Não tem problema nenhum, né? Copo serve? Não, no copo não sei. Ah, olha aqui. Queria até fazer um negócio pra você. Queria te convidar aqui, ó, pra ir pegar um cineminha, amor, comigo. Quer? Qual o tipo do filme? No cinema eu não sei, mas depois do cinema vai ser filme pornô. Ai, gente, eu tô tão feliz. Ah, é? Ai, o Canário me deu um carro, meu amor. Que barato. Primeira galinha motorizada. Cadê o carro? Tá no pé do morro, porque ele é velho, então não sobe a ladeira. Mas é velho quanto? É muito velho. Eu não tinha nem nascido, de 86. A única coisa que tá subindo velho aqui nessa comunidade é o teu marido canário, né? E olha o seu marido, Moacir, que é velho e não sobe nada. Sobe sim, colesterol. E a dívida aqui no bar também, né? Tá, tá. Mas, Suelen, dá uma vontade de entrar nesse carro aí e dar um giro, hein? Então fechou, que a gente pode aproveitar o carro e depois pegar um Cineninha. Opa, tá fechado. Maravilha, hein? Como assim tá fechado? Eu acabei de fazer esse convite e tu falou que tu não podia, ô, Frávio. Ô, graça, você acha que ele vai gastar sola de sapato, meu amor? Se ele pode enfiar a chave na ignição? Agora se admira você porque é uma ousadia na luz do dia. Se ainda fosse de noite, que é natural, a gente fica mais putona. Mãe, porra! Ah, gente! Ah, pai, para de malé, porra! Não tá adiantando nada, Magrissa! Capa, porra! Tem! 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 Nem vem! Odeio ser invadido! Ah, eu adoro ser invadida, mas ninguém me invade! Tô falando das minhas frustrações, Britney! Ah, para que falha! Sabe que frustração de pobre é pegar ônibus errado! Eu, hein? Sabe que tem duas horas pra voltar pra outro lugar! Ai, menina, nem me fala em ônibus, sabe? Que Júlio César agora invocou que eu tinha que fazer autoescola. Apagou a autoescola! Mas, garota, eu não consigo passar na prova escrita! E se fosse prova oral, né? A Marraia passou de primeira, mas também o sapatão parece que já nasce sabendo dirigir! É verdade que a Marraia tinha seis meses já empinava o caminhão! Você sabe que eu até descobri uma autoescola que faz a carteira fácil, fácil! Tem que pagar, né? Mas aí o Júlio César, careta, você sabe como que é! Prefere os meios tradicionais, né? Ah, é! Aquele homem é tradicionalmente chato, né? Agora que eu tô vivendo que é muito louco! Porque eu ia fazer... Deixa eu pegar água... Olha aqui, eu tô vivendo a situação que eu fiz o co-sócio, aí eu não fui contemplado o co-sócio, ó, de anos! Ô mãe, bem que você podia pagar a carteira pra mim, né? Então... Não vou pagar nada! Aê! Eu não tenho dinheiro, esse mês tá fogo, Michael! Esse mês eu tive que botar as compras no mercado, eu tive que botar no fiado, porque eu não tô tendo condição, só tive que comprar os itens de prioridade no Sexy Shop! Ô mãe, quais itens seus que são prioridade? Eu comprei três consolo, e eu comprei o... Um jauzinho... Não, eu comprei seis, que foi seis dias da semana, né? Porque domingo é só o descanso! E aí, na verdade, eu uso o olhinho de jabuticá pra esquentar, e o meu prugdu pro íntimo! Eu tô usando ele agora! Só um instantinho, que meu telefone tá... Ai, olha, tem tanta coisa na bolsa, que quando a gente quer achar porra, telefone, a gente não acha na bolsa! Não, bolsa de mulher é assim! Ai, bolsa de mulher é enferro! Aqui, ó! Ah, pensei que fosse absorvente! Alô? 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 Nós tem que dançar, chefe, pra atender uma porra... Oi, sou eu! Aham, Maria da Graça Chuchu Meneghel! Como é que é? Foi contemplada? Ô, Grória! Obrigada, moça! O que foi, mãe? Grória! Fui contemplada! Contemplada? O que a gente tá falando? Gente, eu fui contemplada no carro que eu tinha falado que eu fiz consórcio, o carro vai sair! Não, sair é fácil, difícil é ele subir até aqui, né? Mãe, isso é maravilhoso! Acho que agora a gente vai poder sair em família, passear! Mas não é família, vou arrumar alguém que me dê prazer, pô! Ai, a gente mora numa área de risco, faz seguro! Eu faço, eu sempre uso preservativo! Ai, eu também, sabe? Eu morro de medo de pegar uma gravidez indesejada! Mãe, filho, para! Deixa eu vir um bebezinho! Ai, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de ser avó! Mãe, pode ficar tranquila que eu vou realizar o teu sonho, eu vou te dar um negócio! E vai ser um Neto rindo, assim, tipo, a minha cara! É, eu desisti de ser avó! Frávio! Meu Deus do céu, botaram a Valéria Bandido inchada dentro da... Oi! Então, eu tinha pensado umas coisas meio loucas, que eu falei Ah, eu acho melhor a gente esquecer o nosso passado E dar uma segunda chance pro Frávio E a gente pegar um cineminha amor Pela graça, de novo esse papo? É, porque agora eu fui contemplada no meu consórcio E o meu carro zero vai chegar na... Eu vou ter carro zero! Chupa, invejosa! Seu carro zero vai sair? É, vai sair! Olha, que coisa, né? Eu sempre pensei que deixar o passado no passado é a melhor coisa, né? Não é! Esse seu convite aí tá de pé? Convite tá, eu quero saber se o resto... A gente pode ir lá pra sala escura, então? Eu já fui numa sala escura, sabia? Ah, já? Eu frequentava um pagode, né? Na casa do Gago E o rango demora a sair Aí eu fui pra sala escura, né? Aí ninguém tá enxergando nada, né? Aí eu fui com algum negócio piscando, era o meu piercing íntimo Nossa, gente, vou te contar, é o fim do mundo Nossa, gastei minha grana toda no mecânico pra consertar meu carro Nossa, já consertei muito mecânico, sabia? Como assim consertou mecânico? Quem fez arrear pra bateria deles eu fazia chupetinho Eu vou lá pra dentro que eu tô me urinando E aí, filha? Vai dar tudo certo hoje à noite? É, não vai dar, Sueli Como assim não vai dar? Eu vou no cineminha com a graça, né? Com a graça? Ai, gente! E quem é que vai pagar o vale-transporte? É você ou ela? Você tá por fora, Sueli Porque só, a graça agora tá motorizada E o carro dela é novo Zero, você tá falando? Zero, zerada Não é possível Seu espírito O senhor é homossexual? Sim! Ai, com dor Olha, eu fiquei toda arrepiada Ai, eu também Fico escredo, Maico Olá Toda felizona De que adianta ter carro e não sabe dirigir? Querido, o melhor do carro não é saber dirigir não, tá? É o quê? Tem motorista? Não, transar com ele Isso aí é verdade Por quê? Isso é verdade Porque eu acho que pra mim o melhor lugar pra fazer sexo é dentro do carro Brity, esse carro tem que ter vidro fumê, né? Porque te ver sentindo prazer é assustador Ei, vamos parar com isso, tá? Não tem nada que ter vidro fumê no carro Ai, toma, Maico Tem que ter vidro fumê na cara dela Ai, toma, Brity Para de sacané com essa garota Para cá O que vocês estão parando? Não tem nada Porque você é linda Mãe, como é que vai ser, hein? Você, sua caranga e Moacir? Que Moacir? Acho que eu vou com Moacir Pegar carro com Moacir Tá maluca? Eu vou é com o Frávio O quê? Com o Frávio? Ô, mãe Desculpa aqui Mas que história é essa de você com o Frávio? Meu pai, como é que fica? Brocha e corno Ô, mãe, você tem idade pra ser mãe do Frávio, sabia? Você sabia que o Julio, teu namorado, tem idade pra ser teu pai? É verdade Ah, é por isso que o Maico não sai do coro dele Olha aqui E vamos parar com essa palhaçadinha, tá? Porque eu pego o homem com a idade que for que eu quiser Tá bom? Porque os homens velhos pegam essas meninas novinhas E aí ninguém fala porra nenhuma Nós que a mulher não pode porquê, ô, porra Eu quero direitos igual, porra É empoderamento, tá? Passou dos 18 anos eu vou lá e pego Eu também não sou felófila Tá, 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 tá Ô, mãe, você precisa tirar sua carteira Eu tenho carteira de vacinação Eu tenho carteira de trabalho Eu tenho pispazep Olha, pelo amor de Deus Não é dessa carteira Que o Maico tá falando de habilitação que precisa pra ter É Agora me responde uma coisa Alguma vez na tua vida tu já pegou num vorante? Não Mas já passei muito amarro Ai, cara, sinceramente, mãe, olha só Tu tá maruca, cara Tá tendo brites todo dia Não eu, a brites Aham Todo dia era a subida da comunidade Tu tá arrumando ideia de passar na brites e perder o carro, ó Tu não tá de todo errado, não, sabia, cãozinho? Eu vou até ligar aqui pro... Ligar a autoescola clandestina Eu tenho que ser palha Você acredita que eu tinha 3,50 na minha conta? Consegui encerrar só dois Olha só Fui lá avisar o Moacir que a Graça ia sair com o Frávio Ele tá dormindo Olha, vou te dizer Não serve pra nada o Moacir Você não sabe, Sueli Moacir serve só pra beber e levar chifre, coitado E sabe o que eu ouvi também? Hum Olha sim, vem cá A Brite falando que a carteira de motorista da Graça é falsificada É... Agora você imagina se a polícia ficar sabendo disso Ah, querida Olha, Sueli, é muito fácil de a polícia ficar sabendo disso, sabe? É só você fazer uma ligação anônima Ligação anônima Você tem toda razão Ai, como eu tô bandida Você tá muito bandida Liga, liga, tá chamando, tá chamando Alô, polícia? Eu tô usando Calcinha Não, 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 desliga não Não é brincadeira não Eu tô aqui pra fazer uma denúncia Isso, coisa séria É coisa séria Olha, vai passar aí um carro com uma carteira falsificada É condutora Não, não é condutor não É condutora É uma mulher e tem cara de pistoleira E é feia 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 Me paradoxical offices Feia 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 Feio Feia Feia Se Feia 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 Calma que tá, né, irmão? Agora que eu quero ver. Tô ligada, tá, seu Maicon? Tô bem ligada e vocês dois tramando. Eu só não contei pra minha mãe que acho que ela não chegou ainda. Que louca. Aliás, Maicon, tô preocupada com a minha mãe, sabia? Ela já saiu um tempão, foi de calma, mas tá demorando tanto que parece até que foi de ônibus. Parece que você que não conhece a tua mãe, ela deve tá fazendo uma sessão privê, Brice. Ai, posicionamento, é muito posicionamento. Será? É muito trânsito essa cidade. Que loucura, nossa! Meu Deus, mãe! Meu Deus do céu, mãe! Gente, gente! Ô, mãe, o que que aconteceu contigo? Meu Deus! É terrível te ver assim. Nossa, é terrível te ver de qualquer jeito. Ai, gente! Sinceramente, gente, quando a gente tava pra passar, né, eu vi uma Brice. Ai, a Brice começou a fazer assim. Pra nós parar, né? Ai, eu fui correndo e falei, meteu o pé, brother. Meti o pé. Claro! Quando eu vi a cena curva que derrapou, quando eu cheguei assim numa laderona, ai chegou a cena cachoeira, ai a gente começou a rodar assim, porra! Cachoeira? Cachoeira? Gente! O que é isso? Onde que ela foi parar? Esse cinema era onde, gente? Que rolê foi esse? Uma cascata profunda. É, era uma cascata profunda. Gente, mas eu só quero te dizer uma coisa. Por quê? Que motivo fez você fugir da polícia, querida? Por quê? Mas você não tem carteira? A cascata era mais falsa que os teus peitos, Sueli. Que isso, graça? Era falsa? Ai, desculpa, gente. Olha, sinceramente, agora não é hora de falar isso também, que eu tô toda quebrada, viu? Como é que ficou esse carro, mãe? Não, o carro tá igual sanfona do ponçoneiro. Meu Deus, e você? Como é que você tá? Eu tô toda quebrada, porra! Tu não tá vendo, gente? Eu falei... Ela já era acabada antes do acidente, agora então... Ô, mãe! Eu tenho uma coisa pra te contar aqui, sabe? Não é a hora, tô toda quebrada. A sorte é que minha Chewbacca tá inteira. Não, não é boa. Mãe, eu te falei, faz seguro, mãe. Não consegui, né? Eu acabei gastando dinheiro do seguro pra poder comprar um carro com teatro solar. Eu não tinha como abrir mão de fazer sexo olhando pra lua, né? Olha... Mas agora tá aí, cheia de prejuízo, né? Não importa, a vida é minha, eu faço o que quiser. Eu quiser o seu dinheiro, o que quiser. Tá, querida. Tá caindo... Pouca a terra. 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 Um banho, de repente. Uma massagem. Ai, coitada. Ai, que dor. Coitadinha. Agora, ô, Frávio. Oi. Diz uma coisa, nesse acidente aí, você também tá todo quebrado ou tem alguma coisa que ainda tá funcionando? Tá. A marcha ainda tá funcionando. É? Tá. É só isso que importa, querida? Então a gente podia pegar aquele cineminha? Vamos. Não é? Tá. Então tá. Sal, querida. Vamos lá. Descate, amiga da onça. Vamos, querido. Pegar lá. Mas você passa a marcha pra mim, viu? É só isso que eu vou fazer. Vem. Olha só. Eu vou acabar com essa festinha. Ai, eu vou acabar com essa festinha. Meu Deus. Eu vou acabar com essa festinha. Eu não me chamo Michael Mahoney Jackson 5. Ai, mãe, te ver com essa cara tristinha assim, é tão feio, é tão horrível. Nossa, te ver é feio em qualquer escala emocional. Eu tô aqui tentando te ajudar, cuidando de você. E aí você fala assim? Olha lá. Tá querendo dar um tibum lá na piscina. O quê? A tua vida. Tu foi cuidar da minha, a tua... Mãe! Querida, eu tenho uma bomba que a senhora vai ficar chocada. Ah, não. Tu virou hétero. Não é pra tanto. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se não fosse hétero e querer tirar da novela, eu vou botar no futebol. Não, não. Tá amarrada. Essa vida, a senhora não vai passar por isso. Eu descobri que foi Suelen que denunciou a senhora pra polícia. Suelen, eu sabia que tinha dedo daquela vaca. Não é só o dedo, mas as quatro patas da vaca. Ô, Maico. Hum? E assim, eu poderia saber como é que você descobriu essa bomba? Eu tenho meus meios, amada. Eu sei muito bem dos teus meios e eu tô falando dos teus meios ou não tô falando dos teus meios? Tá? Cadê que tá rolando? Mãe, ela está arrumando como nada com Suelen e te traindo pelas costas. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, que injustiça. Meu Deus. Mãe. O filho do meu... Filho, sangue do meu sangue. A calcinha da minha calcinha. Calcinha? Claro, eu peguei a gente ontem, eu tô emprestada. Devolve. Não, deixa eu lavar, eu te entregue. Tá bom, prefiro. Poxa, minha própria mãe, sangue do meu sangue, me quebrando as pernas, roubando o meu homem, Então é meu homem, Maico. E o Fravo é meu homem? O Fravo é meu homem, querida. Da onde você tirou isso, Brindy? Era uma hora de um jeito diferente. É verdade, com medo. Olha aqui. Gente, vamos parar com isso aqui, não é homem de ninguém. Tá? Nenhuma das três aqui. Isso é verdade. Tá? Ele é homem da Sueli, que deve estar lá com ele, tipo, refastando. Olha só, cara, é verdade. Olha, eu vou te olhar. O Fravo não tem escrúpulo, cara. Não tem mesmo. Não tem. Ele saiu do carro da nossa mãe pra entrar no carro da Sueli. Ô, Brindy, aquele livre, uma porta aberta vai entrando. Tá aí, eu vou comprar uma moto, sabia? Que não tem porta, é só ele subir na garupa. Boa, mãe. Agora, a gente vai fazer o quê, né? Eu não sei. Eu não sei, mãe. Me veio a cabeça assim. A gente, assim, nós três aqui, solucionando um caso, não sei. Me veio Panteras na cabeça. Não, tu Panteras? Tu acha mesmo? Um lugar onde tu tá não é Panteras. É Monstro S.A. Gente, vamos parar com essa palhaçada, tá? Não vamos destruir a nossa família por causa de qualquer homem, não. Tá bom? Se o que tu recebeste de um homem não aprazíveis pra ti, é porque este homem não possui nada que aprazível és para ti própria. Porque se na montanha subestes e não bebestes a água, na montanha não tinhas uma nascente. Mateus, versículo 7. E aqui, ó. Ó, 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 ó. Vou acertar aí. Pum! Olha aqui, ó, Sara. Deixa eu te falar. A gente vai fazer um negócio aqui. Tudo bom, filho? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te falar. A gente vai fazer aqui um morro igual a esse daqui, ó. Igual a esse daqui, um morro. Que morro? Minha bunda? Minha bunda agora vai ser um morro? Não, a sua bunda é do morro. Aliás, se a bunda da Sara Jane fosse um morro, não ia precisar nem de mapa pra chegar, né? Por quê? Porque todo mundo já conhece a viela. Não, eu tô com incontinência. Oi. Eu vou te falar. É rali que vai ter gente cratena. Pelo menos, né, amor? Eu não tenho a bunda de gelatina que nem a sua, né? Eu tô durinha. Aqui, ó. Durinha, ó. Tá muito bom, amor. Tá durinha. Tá tão dura que tu não contribui com nada aqui dentro de casa, né? Nossa. Aqui, ó. Eu só preciso da minha língua, Laura. Porque o tanto que ela fica durinha, tá tranquilo. Porque minha bunda não tá nem ali. Minha bunda só serve pra fazer... ...cafta. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Nossa, porca. Vamos respeitar a hora do café, hein? Tá. Se você tem os alimentos, os alimentos são alimentares. Porque se não alimentas, ele não é alimento. Ele é água, que é líquido. Matei, versículo 7. Ai, é. Conta pra gente detalhadamente esse teu projeto, que eu ainda não acreditei em nada. Tá, vai ser muito simples. Eu vou transformar essa comunidade aqui na cidade do Brasil mais visitada de empreendimentos. Ah, então tem tudo a ver com a Sarah, que é o lugar mais visitado do Brasil. Ô, gente, é sério agora. Agora tem que correr um negócio assim rapidinho de herança, mas vou jogar. Vê o que vocês acham. Cadê que vocês não fazem esse empreendimento baseado no meu corpo? Cadê que tem uns boys aí que ficam falando que o meu corpo parece corcovado. É difícil pra cacete de escalar. Para, para de implicar com a Brite. Deixa a menina em paz. Ô, Graça, faz alguma coisa aí, né? Ah, tu vai querer levantar a voz pra mim agora. É. Dentro do quarto que tu tem que levantar, tu não levanta. Vai falar pra dentro. Vai falar pra dentro. Aqui, ó. Tá falando ali a mãe. Será que vai dar certo isso pro moter da favela? Vai ter que dar. Vai ter que dar, porque eu investi tudo na piscina, não tenho condição, não tenho mais dinheiro. Vai ter que dar certo. Nossa, mas a Sarah nunca tem dinheiro. Claro, pode estar sempre com dívida, tá sempre com dívida. Você vai ter um filho numa maternidade particular, você já nasce com dívida. Ô, Mãe, querida, desde quando você teve algum filho na maternidade? Eu te parei numa maternidade particular. Eu te parei numa maternidade particular. Ai, sério? Claro que foi. Gente, mas com que dinheiro, gente? Eu não paguei. Na hora que o médico foi pra cortar o umbilical, eu peguei a tropa de falopas e joguei aqui do lado, né? Falei, vumbum, 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 vumbum. Como é que tu vem correndo aqui, ó? Não dá, pá. Eu sinto tanta falta pra mim. Foi chegando... Aí eu falei, piloto, piloto, piloto. Tu subiu comigo... Gente, você nem pode pegar um táxi, mãe. Não adiaram que família é dívida. Não adiaram. Parando em família, esqueci de te avisar. Ligou um primo teu aí te procurando. Um primo? Não atendi. Pelo amor de Deus, família quando te procura é pra pedir dinheiro emprestado. Não atende, pelo amor de Deus, tá? Bicho, aqui, ó. Nossa, tudo muito lindo. Tudo muito, muito lindo. Cadê a bonequinha da Brice? Tá ali, mãe. Porra! Porra! Meu Deus do céu! Porra, Britney! Viu? Gente, a boneca é pior, cara. Olha isso, gente. É bom, é bom porque a gente vai poder vender e falar, ó, coloca dentro do teu carro retrovisor e afasta o mau olhado. Cadê as bonecas da Sonaira, o Marraia? Mandei recolher. Vai ter boneca da minha mulher aí, não. Que isso, Marraia? Não vai ter. Nossa, você se tornou um macho super possessivo, cara. Uma machota. Deixa, deixa ela ser sapatão raiz. Olha aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu vim aqui procurar a Dona Graça. A Graça vai procurar na igreja, que a gente tá no meio do vídeo. Tchau. Estamos trabalhando aqui. Ó, Graça. Somos da mesma família. Que? Certo. É? Sou eu. Meu Deus, será que eu parei um filho? Eu não sei. Eu não posso ter mais filho. Vou inventar um caô, um caô. Olha, a Graça faleceu. Tá numa vala, cara. Meu amor! Ó, Graça, Graça. Sou eu, Graça. Cloney. George Clooney. George Clooney. Depois da enchente, né? Não, é o George Clooney. Meu Deus do céu, mas o tempo te fez muito mal. É. E o tempo também te fez muito exótica. Isso porque tu ainda não viu minha filha Brit, né? Aquela ali é exótica. Mas tu tá aqui por quê? Eu vim aqui amando da Dona Creuza. Ai, meu Deus. Aconteceu alguma coisa com a minha vovó? A minha titia. O que ela queria, primo? Ela falou comigo, me chamou lá, falou sobre o seguinte. Eu quero de novo todo o meu lote. Quero tudo que é meu e... O meu... Peraí. Você é filha dela exótica? Não, você é minha filha princesa. Ah, meu Deus. Olha aqui. Pelo amor de Deus, Maicon. Ela deve ter... Só assim, só assim. Ela deve ter descoberto que eu fiz a piscina no lote dela. Meu Deus, mãe. Então esse terreno tá valendo muito. Ela não pode saber disso. Com certeza não. Senão vou estar na rua da amargura. Amargura. Primo, vamos lá dentro. Opa. Vamos lá dentro pra gente conversar. Calma aí, calma aí. Não é senão. Tem comida? Comida não, mas tem água. Água hidrata. Serve, serve. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É tudo muito simples, vai. Vou dar muito simples. Gente, visita, visita. Gente, visita. Isso. Primo, primo. É, visita aqui. Olha só. Qual foi? Peraí, Adora Graça. Mais um pobre aqui dentro. Daqui a pouco tu pode abrir mostruário já. Cala a tua boca. Cala a tua boca. Isso daqui é só sozinho. Isso daqui é o primo da mamãe. A gente cresceu junto. E a última vez que eu vi nu, cresceu mesmo. É, e a nossa família toda se parece. Vamos deixar quietinho que a gente vem conversar, né? Vai descansar, vai conversar. Exatamente. Eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Ah, fala. Que é o seguinte. Titia Creuza tá voltando pra comunidade. Mãe! Fala, fala, bicho. Ai, meu Deus. Eu ainda tô preparado. Eu ainda tô preparado. Olha pra mim. Ai, meu Deus. Para, Maico. Olha pra mim, Titia. Olha pra mim. Olha eu. Porra. Tá rindo, maluco estranho, cara. Tá rindo da gente. Tá tudo bem já, Maico. Fica cá. Pelo amor de... Gente, pelo amor de Deus. Calma aí. A minha mãe saiu daqui falando eu nunca mais volto pra essa comunidade. Que estresse. É, mas nem todo mundo que fala cumpre. Não, eu mesmo também. Eu falei que não ia ter mais filha, a chubaquina tá lá dentro, o meu melo tá todo acabado aqui. Quando que ela chega, o George Clooney? Ela chega hoje. Eu não tô preparado. Eu não tô preparado. Maico. Não tô preparado. Maico. Acabou. Olha aí. Não vai. Porra. Mãe. Quer ajuda? Não, Flávio, não. O susto foi muito pesado dessa vez. Olha aqui. Gente, sinceramente, calma aí. Você tem que falar com ela. Você tem que falar com ela que ela não pode subir essa comunidade. Ah, mas eu vou te falar. As pernas dela tão com tudo, meu irmão. Ela tá andando correndo todos os dias. A Parise curou? Curou. Meu Deus do céu. Mas não pode. Não pode porque aqui tá cheio de tiro. Ela não pode vir pra cá. E outra coisa. Eu tô apertadíssima. Não aqui porque já foram 13 filhos. Agora tu falou que eu acabei de coisar a piscina. O investimento é caro. Mãe, você falou que a piscina foi um bom investimento que tá te rendendo. Mãe. Cala tua boca. Sara, 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 Sara. Leva o nosso primo lá pra dentro do quarto pra ele conhecer o quarto. Mãe, por que eu, mãe? Porque aí você já vai. Qualquer problema, tu já vai. Mostra a porta do serviço. Mãe, é. Minha porta do serviço tá cheia de material novo que eu tô querendo renovar. Não dá pra levar. Faz a queima de estoque. Vai. Ai, porra. Sempre sou eu. Vai, 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 vai. Quebra essa, Sara. Quebra essa. Quebra essa. Quebra essa. Que isso, meu irmão? Ai, ai, ai. Meu maluco é esquisito, hein? Tá, deixa ele. Vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora que eu vou explicar lá fora o negócio. Ai, meu Deus. Vem, 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 vem. Eu não quero ver muxoxoxo. Vambora. Vai, vai, vai. Ficar com Deus. Olha aqui. Vou pegar a gelada aqui, né? Porque, sinceramente, ó. Aqui, ó. Que isso? Acabou. Tá bom? Não gosto de linguiça? Mas gosto de chuleta, pô. Tu não me responde, não. Adorei a sua ideia de pedir uma cervejinha gelada. Vem, fila, fila. Não vai ser hoje que eu paguei. Eu vou tomar sozinha. Dona Graça tá estressada aí por causa do processo. É. Gente, sabe por que ela tá assim estressadinha? Porque ela mandou construir essa piscina aqui no lote da minha avó. Escapou. Isso mesmo. Foi isso mesmo. E, Graça, você sabia muito bem que isso não ia dar certo. Eu também sabia que casar contigo ia dar merda. Olha aí, ó. Tá. Aqui, ó. Se tu quiser, eu dou um pau nesse George Clooney. Uma coisa que você não tem é isso. Tá bom. Você quer ver? Mãe. Se você quiser, eu posso tentar seduzi-lo. Ele é 100% hétero. 2015. Como você sabe? Fala. Fala pra mim. Explica. Vamos, Graça. Não, a gente tava correndo na fazenda um dia. Ah, é melhor não falar porque a censura proíbe. Ô, gente, o que vocês acham então? Eu posso dar um susto nele. Não, isso é muito pesado. É muito forte. Como é que eu posso fazer pra resolver isso pra você? Fala. Você fez aquele seguro de vida? É no meu nome? Fiz. Tá no teu nome. Então dá uma morrida pra mim. Mãe, a gente precisa arranjar um jeito de impedir que a vovó chegue até aqui. Imagina se ela chega e dá de cara com essa piscina. Os souvenires todos que tem aqui. Imagina. Ela é carne de pescoço. Aquela mulher é cão. Ela é minha mãe, mas ela é ruim. Você tem razão. Eu sei. Aquilo ali não é sogra. Aquilo ali é o cão. Eu sei. Vem aqui, ó. Agora eu vou dar o papo reto da comunidade, ó. Essa daqui é a vista. Ah, é? Só isso? Se esse morro aqui fosse igual esse teu corpinho, fosse igual você, aí sim seria a coisa mais linda do mundo. Ah, é pena que ele é igual você, né, o primo? Essa calcinha aqui é sua também? Por que tá furadinha desse jeito? Você gosta assim? É porque a calcinha na realidade é muito triste. Nossa, a realidade aqui é bala perdida que não acaba mais aí a calcinha. Nesse ponto, a bala perdida ajuda, né? Que já deixa o furo no lugar certo. E aí, priminha? Tá tomando um sozinha aí? Não, não. Tô aqui porque eu gosto de ficar aqui na beira. Porque eu gosto de ver a minha Chewbacca no reflexo da água. Aí eu converso com ela, parece o Rei Leão e o Mufasa. Opa, opa, opa. Só atender aqui rapidinho. Fala comigo. No ar, não. Não cria isso, tia Creuza. Não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Calma, calma. Fechado. Vamos cá, lá. Fechado. Isso, vamos lá, mano. Ai, meu Deus do céu. Ponta tudo pra ela aqui, mãe. Mãe, fala com ele. Pelo amor de Deus do céu. É a vó, é a vó, é a vó. Pelo amor de Deus do céu. Me fala uma coisa, pelo amor de Deus do céu. A mamãe desistiu de vir, mamãe Creuza? Não, tá chegando. Ai, meu Deus do céu. Ai meu Deus, peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 graça. Eu não tenho mais idade pra ficar aturando um espírito de porco desse como a sua mãe, tá bom? Ô, Marcinho, você não tem mais idade pra estar vivo! Para, como é que você tá? Você tá chato, rapaz, cara, chato! Gente, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Só, 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 só... A mamãe não pode saber. A mamãe não pode saber da piscina, a mamãe não pode saber da piscina. Tá! Ó, eu tenho uma solução. Para, para, para. A gente podemos aterrar. Não! Ué, a gente diz, aterra o praia que é muito maior, a cartinha que não pode aterrar uma piscina. Não, não, não. Onde eu vou me branzear? A porra, né? O quê? Tu pega sol? Não, você pega sol? Pega, pega. Soca a parte de cima aqui. Gente, olha só, vou falar de sonhos. Eu vou falar de sonhos, fala. Eu vou falar do meu sonho. Meu sonho sempre foi vazar um nude meu. Imagina que loucura. Mal, né? O nude teu na internet não é sonho, é vírus, né? Mais vírus do que ela é a sua Naira. Mulher de marraio aí. Porque pra mim essa mulher não é estranha. Pra mim não é um vírus. Vai usar ela gratuito. Vai dar uma mulher. Tu vira tua boca, vai falar da minha mulher. Tu tá maluca, bro. Calma. Para. Para. Me solta, porra. Me solta, porra. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Para, para, para que você fala que eu não gosto desse cara aí não, meu irmão. Não gosto nem das músicas. Não, vai falar mal desse cara não. Não gosto. O que é isso? Eu já fiz uma situação com o Nego do Borel. O quê? Foi dezembro de 87. Eu tava correndo serelepe numa viela do Borel. Aí o Nego passou, né, com uma chuteira na mão e falei, e aí, tá afim de fazer um gol? E ele fez. E ele fez. Ai, mãe. Basicamente foi isso. Jorginho, ó. Convence, convence, convence. Oi, Jorginho. Olha lá que maluco lá. Tudo bem, Jorginho? Tudo bem. Se você quiser, eu ligo para a tia Cleusa. Ah, que legal. E faço ela desistir. Ah, a Sara vai ficar tão feliz. Olha o sorriso dela. Olha como é que eu tô feliz. Eu tô assim, radiante, né, mãe? Gente, a minha cara também tá radiante. Não, tá confritante. É... Eu vou arrumar... Arrumar uma sunguinha ali. Não, não se preocupa com sunga. Tem a sunga da Michael. Mima! Eu só uso maiô e calda de sereia. Então, desculpa. Pega com o meu pai, uma sunga pra ele. Tá falando de sunga, né? Falda geriátrica. Olha só, faz o seguinte. Calma aí, calma aí. Eu vou arrumar uma sunga rapidinho na casa do sem perna. Vai. Ah, tranquilo. Ah, vai de sem perna. Deixa ele ir, gente. Vai, vai, vai. Maluco estranho, hein, brother? Tchau, gente. Vai com Deus. Tchau. Eu acho que ele tá com dor de barriga. Tu viu que ele trancou aqui assim, ó? Certeza. Se ele tiver com dor de barriga, tá no lucro. Pra mim, tá todo cagado. Ai, me solta. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas, por favor, não tenha pena. Não, não, não. Gente, mas ainda bem, viu? Ainda bem que o Jorge Krunin ajudou nós, viu? Sinceramente, eu não sei como ia estar nos sentindo. Pobre do mesmo jeito, brother. Mãe, tá chovendo de gente aqui perguntando informações sobre o passeio no pão com açúcar. Depois a gente resolve isso, viu? O importante é que a minha mãe não vem. Quem é? Ai, Zara! Meu Deus, será que é o Jorginho? Calma. Se ele for esse, você vai ter que sorrir pra ele do mesmo jeito. Eu não vou sorrir pra ele. A gente precisa, precisa. Pelo amor de Deus. Quem é que vai lá? Ai, tá bom. Eu vou que eu tenho a dinâmica do atendimento. Não, não, não. Senta aí, vai. Deixa eu abrir essa porta, acabar com essa palhaçada logo. Vai lá, vai lá. Entendeu? E outra coisa que eu vou dizer, hein? Eu vou abrir e vou sorrir. Pra quê? Coitado de quem estiver do outro lado. Ai, credo, nada a ver. Bracinho. Oi. Fala. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que aquele estupiço da sua mãe não vinha pra cá. Eu fiquei. É mesmo? Eu tô cagando. Pode sentar. Mãe. Oi. Eu acho que o Jorginho deu pra trás. A minha avó estará na porta. Mãe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ei, só achando que eu tenho que acabar o episódio? Então, gente, e agora? Eu morri? A minha mãe chegou? Ou eu tô fazendo hora porque o Moacir tá com o pênis ereto aqui debaixo? Que bebe beleza razoa... Ah! Eu... Você me passa dentro! E... confidence de ver.